Nós estamos aqui com o José Rossi, que é da organização da Gincana Guanaré. Por que você falasse, por que utilizar esse espaço dentro da Gincana Guanaré? Por que utilizar esse espaço aqui dentro da Gincana Guanaré? Em primeiro lugar, boa noite. Era proposta, na primeira Gincana Guanaré, fazer um passeio turístico nos principais pontos da cidade. Com tudo, a Praça Dom Luiz Marelin foi escolhida pelo fato de aqui agregar todas as qualidades, a infraestrutura e a arquitetura. A gente tem estrutura de iluminação arquivancada, ela facilita a mobilidade das pessoas, ela é bem localizada e é um espaço belíssimo. Só isso se atrai. Então realizar essa tarefa, a partir das 18 horas, promove a participação das pessoas que estão circulando por aqui. Tem grande movimento esse horário realmente, né? Exatamente. A gente está aqui hoje com a praça lotada de transeontes, de participantes, de curiosos, assistindo as belíssimas apresentações culturais, aqui hoje promovidas, de concurso de bateria, concurso de coreografia e a paródia musical. Está sendo um sucesso. Se existe um ponto em que nós acertamos o cheio, vou selecionar a praça com o local para a gente fazer esse tour. Com certeza será repetido. E eu não tenho dúvida que até o presente momento é o melhor espaço otimizado. E a gente vê bem prestigiada realmente, né? É. A gente está bastante espantado porque nós já utilizamos o Maria Eventos, nós utilizamos o complexo do César Senai. Mas esse espaço público é o melhor de todos até o momento, não temos dúvida. E vai marcar na história da Chicana de Caxias. Já marcou. Esse tem sido o melhor espaço até então. Muito obrigado. Valeu. Uma abração. Obrigado, José Rossi. E aí a gente acompanha ali mais uma equipe se apresentando nesse espaço aqui da... Olha só como está aqui a praça Dom Luiz Marelin. E ali a torcida dando uma força ali para a equipe. Existe o que, de mulher está antes que eu já uso em uma caminada em rage. E aiλε que é apenas porque tem evidência, mista. Melhor que foi. Em What I was ouviu que o mundo fez através aqui da jakiś pasteur. Quando eu estava pensando o aluno homem multinacional, Essa aqui é a equipe, a culpa é do Cabral. Do lado a gente tem a equipe enlugadora, ou seja, essa utilização pela gicana Gualaré O espaço foi realmente bastante acertado, olha só quanta gente, muita gente prestigiando. O espaço da Praça Dom Luiz de Marelin completamente lotado, olha só. Esse é o concurso de bandas promovido aqui pela... das provas da gicana Gualaré. Música 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 Música